Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês que fala com vocês é o homem galera sim estamos de volta aqui para mais vídeo do Rise of the West beleza deixa eu mostrar para vocês a gente tá aqui em Sonora tem missões a liberar aqui eu vou falar com essa pessoa aqui que eu não sei se que que é isso aqui eu não lembro vamos ver o saldo é a minha missão secundária Esperança sufocada então vamos dar uma olhada para ver o que é Esperança sufocada já marquei aqui então vamos lá para essa missão não sei onde é vamos para a fogueirinha a gente precisa ir até aqui tá tá bom aqui nesse lugar também acho que tem uma missão secundária ninguém para fazer também eu não lembro ai ai não 40 no braço bom beleza e já é ouvir e você told me they were the best delving crew in the claim you tell me we be Quem é você? Quem é o que vê o desconhecido. Você veio para eles, não é? Eles? Os relicos! O mar está cheio deles. Alguma coisa grande aconteceu aqui em tempos antiga. Você quer se eu olhar? Isso é um monte de dados. Um... Devemos estar sentindo para um healer? O que isso é, é tudo o que é chamado a mobile cover system. Oh! Você quer dizer, a cover for a tray. Não. Mais algo que pode acontecer em uma luta. Onde você encontrou isso? A dig site. Que é agora crawling com máquinas. E se eles desapareceram, nós vamos embora. Não quer saber o que realmente aconteceu aqui? Talvez ainda podemos. O que você levou para esse lugar em particular? Cada expedição bom começa com um rumo. Quando o Tanakhs deram os poderes de fora da Oeste, os soldados retornam a luta. Rápido com os signos dos Ancientes. Eu sabia, quando eu escuto os contos, que as suas waters prometiam uma bounty de artefatos. Uma promessa que não foi mantido. At least, até até agora. Os que são pacientes vão ser recompensados com luzes quando as luta passas. Tem muitos ruins no oeste. Por que ir para olhar para o artefatos? Ah! Bem, enquanto meus colegas escutam os mesmos ruins, eu quero fazer um novo caminho. O Quatius Gendas. O primeiro escolar para descobrir os segredos do Oeste. Por que... Eu vou ser famoso como o grande Scribe Aram. Você parece que não compartilha sua opinião. Eu vendi artefatos para nobles. Idealmente, trinkets que são um pouco mais glamouros do que os treinos de água. Você pode ser tão booroso. Alguém tem que pagar por expedições como essas, e até agora não temos encontrado qualquer coisa que vai cobrir meus custos. Hum... Tá brava, hein? Então você foi atacada por máquinas no seu site? Foi horrível. Quando chegamos, o site parecia mais calmo como um vento gentil. Eu vi uma glint no ar e meio em. Foi o treino. Eu estava tão enamorada com ela. Eu nem nem vi as máquinas fechando. Eu nem me escapou com a minha vida. Eu estava lá. Você, na verdade, tinha um bom começo em eles. É fácil para você dizer, gawking de uma distância segura. Ah, eu estou vendo que tem águia ali. Tem falquino não, eu acho. Eles são supostos de ser a melhor equipe de delving no caso. Em vez de, o que eles fazem é moanar sobre o pagamento. Ha! Não há chance, se nós pudermos encontrar alguma roupa para cobrir meus investimentos. Beleza, vamos lá. Eu já tinha cuidado das máquinas no site de digg. Isso é maravilhoso! Eu já tinha feito isso já. É verdade. Terei para que você subisse... Mas, com certeza com essa equipe, vai levar para nós sempre para ir para a gente. Ha, ha! Vamos ver os saco de gelapso. E tenta me pagar você agora. Vamos voltar com a casa me apagula. Eu vou voltar depois que eu descobrir mais sobre este sistema de avvisão. Talvez eu possa descobrir o que realmente aconteceu aqui. Eu conheço que não foi coincidência que o caminho nos tornou, Savior. Imagina, o que historias você vai nos levar quando você procurar a lake com o segundo lugar. Talvez apenas a verdade. O sol realmente brilhou em nós nesta dia. Não? Beleza. Conseguimos. A parte onde ele falou de escavação eu já liberei mesmo. Bem no comecinho, os primeiros vídeos aí do... de Horizon. Aqui ó, tá vendo? Já tinha liberado aqui. Fiz uma missão secundária aqui e já tinha liberado. Acho que vai ter bichos aqui, né? Talvez meu foco pode me ajudar a encontrar algo aqui. Há algo na água. Como você está? Como você está? É um Horace, Hanon. Apenas passei no perimetro. Erika, o protótipo de cobre móvel está na caixa. Todas as três caixas são necessárias para desligar o descanso. Você pode me trazer aquele do seu controle de segurança? Ok. Não se desculpe antes de eu... Erika? Erika? Essas são três caixas de acesso. Talvez eu possa tentar abrir essa caixa. Ah, ó. O cofre, galera. O cofre... A gente já foi aqui, ó. E eu não consegui liberar essa parada. Eu já tinha pego algumas chaves. Não sei como. Pra casa, assim, explorando. Então, quando vocês acionarem essa quest aqui... Provavelmente vocês vão fazer um pouquinho diferente de mim aqui. Porque vocês não terão achado... Tá parada ainda, né? Eu acho, né? Depende, né? Tá parada ainda, né? Eu acho, né? Depende, né? O meu falcão aqui. O meu heliodo. Pra você poder viajar pra lá rápido, tá? Deixa eu pegar umas... Maderitias aqui. Beleza. Deixa eu chamar meu heliodo. Ah, sei que eu corto o botão errado. Vamos lá. Eu já fui nesse lugar, galera. Nas minhas andanças... Se eu não me engano, no Twitch vocês vão visualizar, tá? Tem uma caverna. Aí vocês vão passar por baixo da caverna e tal. Mas eu já vou voando direto. Por cima. Isso é mais rápido, né? E eu fiquei pensando. Eu falei... Cara, onde é que eu vou achar essa bendita dessa terceira chave? Porque eu já tinha achado duas. E eu não vou parar por aqui. Eu não vou parar. Mas eu vou parar por baixo da caverna. Eu não vou parar por baixo. Eu não vou parar por baixo. Por isso? Agora eu tenho que ir para o bicho. Será que tem alguma arma bacana aqui, velho? Aqui, ó. Ah, é. Vamos ver. Então, vocês aqui não vão ter todas as chaves, né? Eu já tenho. Então, provavelmente, se vocês começarem e não tiverem nenhuma chave, eles vão indicar os locais onde estão as chaves para vocês irem antes de vir para cá, né? Eu amo você. Uma outra tristeza. Será que vai ter alguma arma aqui? Eu deveria olhar o sistema de cobre mobile. Parece que ele ainda poderia estar aqui. Pelo menos, eu tenho o protótipo agora. Eu poderia até ser capaz de fazer algo disso se eu usar os dados sobre aquele carro que Gendaz encontrou. Eu não quero saber o que aconteceu aqui. Tá. Vamos voltar lá para o cara? Tá, beleza. Tá, vamos embora. Vamos voltar aqui. Vamos embora. Bonito, ó. Eu só não gosto muito de jogar à noite. Deixa eu ver, onde que está? Acho meio ruim jogar de noite Não dá pra você enxergar direito Porque eu tô com luz aqui na minha frente e tal Bom, então pra mim ficou bem mais fácil essa missão Senão eu teria que fazer mais outras duas coisas Não tá longe ainda Olha o drone ali, já achei todos os drones Vamos subir um pouquinho mais só pra esses bichos não veem a gente Beleza Pra cá Vamos ver o que a gente vai ganhar Seja coisa boa, né Vamos ver Se eu tivesse uma espelha assim, eu poderia ter batido aquele brisle-bac também Você já voltou Lógico, rapaz Você... Você encontrou algo, não é? Eu venho agora Não só mantém para você É... Difícil de explicar Por favor Eu... Eu só... Quero entender o que eu posso Eu vou conviver Assur aerospace Não dá uns Descober O velho Elas lutaram uma batalha aqui Against as máquinas Uns caras Uns deram Mas outros ficaram atrás para tentar salvá-lo. Para ajudar outros a seguir a luta. Eles sobrevivearam? Então... Eles falaram. Isso chegou a partir das mãos do mais renúncio do Sundom, não é? E cada item que nós recuperaremos... será usado para garantir que a lembrança deles vive. Eu não vi nenhuma máquina no site de digg, então eu acho que isso é verdade. Eu vou precisar do treino e do seu trabalho. Eu vou ter que tinker com isso para transformá-lo em algo que eu posso usar. Claro que o saviro! É o suficiente para você. Queira o céu lhe dar seu caminho. Como você tem iluminado a hora. Não sei se você lembra do Forbidden West no Horizon Zero Dawn. A gente ganhou uma parada muito foda. A armadilheira! A armadilheira do guardião. Espera para os escudos ouvirem sobre isso. Vamos lá. Vamos montar aqui. Essa arma cria escudos, protetores e protege e absorve certa quantidade de dano. Vamos lá. Vamos lá. Finalizamos, galera. É hora de testá-lo. Sim, você! Estou feliz de descobrir o que aconteceu aqui. Ahn... Deixa eu ver o que a gente... Pô, essa armadilheira aqui é uma bosta, hein? Ó, então a gente ganha essa armadilheira do guardião. É uma merda! Porra! Deixa eu dar um... Deixa eu levar aqui. Deixa eu levar aqui. Pô, que merda, hein? Essa parada aqui... Pô, galera. Então é isso. A gente ganhou uma mardireira ali que eu não queria Porque ela é pior que a minha que eu tenho E eu tenho que comprar alguma arma, galera Que eu não tenho Pra ganhar um troféuzinho aqui Eu já tenho todas as armas Essas armas aqui, eu vou vender, cara Só com essa porra aqui, não Vou vender Beleza, bom É isso, galera Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Opa, ah tá, é um negócio que eu já tinha visto Finalizar por aqui E aí a gente se vê no próximo vídeo, galera Então lembrando mais uma vez Que a gente ganhou aqui nessa missãozinha Foi a armadireira do guardião, certo? De guardião Tá, essa arma cria escudos protetores Que explode e absorve você é de cuidar de dano Bom, não sei porque que eu vou usar Eu nem uso a armadireira Bom, é isso, gente Eu vou ficando por aqui Se você estiver assistindo até agora Ainda não estiver inscrito, se inscreve aí, beleza Deixa o like também que ajuda bastante, tá bom Então valeu, gente, um beijo, fui Tchau Tchau Tchau, tchau.